Aqui ao nosso lado o André, filho aqui do homenageado de hoje. Mas é o seguinte, vamos deixar o ambiente um pouquinho mais leve. Vou entrevistar a Andréia. Como é que a André viu a passagem aqui da escola? Maravilhosa, um escândalo. Veio muito bem, compacta, todo mundo cantando. Veio bonita pela luta que teve, o sacrifício que teve a escola, né? A dificuldade, mas foi maravilhoso. Passou com alegria, o pessoal estava com vontade, com saudade. Dá pra brigar. E é uma homenagem bonita pro seu pai, né, Andréia? Eu vou falar, me emocionei ali porque passou tanta coisa na minha cabeça. Vi gente ali que eu não vejo há muito tempo, né? Eu sempre vou na comunidade, eu tenho família lá ainda, irmãos lá ainda. Mas passou tanta coisa, eu lembrei de tanta pessoa que me viu pequeno. A gente correndo, brincando na quadra, quando a quadra era de terra, de areia. Gente, é uma emoção assim, de várias formas. E é um sambista do tamanho do Haroldo Santos. Ah, meu pai foi um grande sambista, um grande compositor, um grande cantor. E tirando o lado artístico, que era um pai maravilhoso, um bom irmão, um bom filho, um bom amigo, um bom marido. Eu vou te perguntar isso, você perdeu o seu pai com 17 anos de idade. Qual a lembrança que você tem do teu pai? A lembrança que eu tenho do meu pai é o que ele sempre falou. Seja sincero, seja honesto para mim e para meus irmãos. Sejam unidos, a gente é unido até hoje, graças a Deus. Eu e meus irmãos, os primos, toda a família, minha família é muito unida. Sabe, minha mãe acabou virando pai, mãe e pai ao mesmo tempo, dona Marlene. Eu fico muito feliz porque esse legado, a gente levou, trouxe esse legado do nosso pai para a nossa vida. Saber entrar, saber sair, tratar bem as pessoas, ser educado. Sabe, ser feliz e fazer o que você ama. Que coisa bonita. André, obrigado pela sua emoção. Obrigado.